E hoje eu, Dani Luz, visito a Vera Calçados, uma tradicional loja aqui da região da Avenida Mandacaru. Bom, e também é muito conhecida do público das regiões mais centrais da cidade. O que mais me chamou a atenção é o espaço aconchegante lá dentro para receber você, cliente. Vamos lá? E a surpresa está nos detalhes. Cada cliente que vem até a loja se surpreende com esse ambiente bem projetado. E aqui você pode trazer também seu marido, namorado, porque a Vera Calçados tem também a ala masculina e, é claro, a feminina. Com calçados e acessórios de marcas famosas que você vai adorar. Vamos dar uma olhada? Entre as marcas de sapatos masculinos, nós temos aqui a Kildare. Albanese, que é uma linha mais social e também democrata. E esse é o cantinho dos lançamentos. Nós, mulheres, adoramos essa palavrinha, não é mesmo? Lançamentos. Olha só. Os acessórios, bolsas, sapatos, carteiras. Vamos dar uma olhada? Olha, eu começo, por exemplo, com esse modelo da marca Canterbury. Linda, não? Toda no branco. Vem com tudo também nessa estação. A Usa também é uma marca presente aqui na Vera Calçados. Com detalhes em dourado. Olha aqui a carteira. Mais um modelo aqui da Canterbury. A Tabita também é uma marca bem conhecida. Muito conforto, né? E modelos bem diferenciados. Já esse modelo traz um estilo navy, né? Porém, no verniz, com dourado, né? Ganhou aqui uma sofisticação. Muito bonita também. E as bolsas aqui na Vera Calçados, né? Modelos lindos, como essa aqui, azul. A marca é a Saga. Marca de muita qualidade. As carteiras também. E você vê por toda a loja. Modelos diferenciados. diferenciados, tamanhos, como essa aqui, por exemplo. Olha que chique. E aqui, mais um modelo da marca Usa, em três cores. Que ficou muito legal, né? Um estilo mais Chanel. E aqui estão... As rasteirinhas, né? Que vai se usar muito. Essa aqui toda nos traz. E aí, gostaram do nosso passeio pela Vera Calçados? Então, sinta-se convidada, convidado a vir até a loja, né? A equipe também deixa um recadinho bem importante. Você pode dividir a sua compra em até seis vezes. Facilita, hein? Anote o endereço aqui na Mandacaru 372. E o Lente Aberta volta para tomar um café e mostrar as novidades para você. Até a próxima. Música 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 Música